O que aconteceu com minha mãe, Wanda? Meu nome é Danilo Machado. Eu odeio esse programa. Ai, desculpa. Meu nome é Danilo Machado. É meu sobrenome, né? Trouxe o sobrenome, enfim. Atualmente, estou em uma viagem em Arraial da Ajuda. Mas tive que... Fantasmas de férias. É, chique. Os fantasmas se divertem. Mas tive que pausar as miniférias e vir aqui escrever esse caso que vai parecer zoado. Mas é verdade. A gente que disse é verdade, João. A gente vai julgar isso. Cada palavra que eu contar aconteceu em 2015, quando eu tinha 21 anos. E ainda estava ali sem paciência para algumas coisas e viciado em seriados. Era uma época em que minha mãe estava com depressão. Ela chegava todo dia do trabalho, às seis da tarde, tomava banho, comia uma marmita de almoço que eu separava para ela e depois ia mexer no celular e deitar cedo, umas dez da noite. Nesse dia, ela chegou bem nervosa e chorando bastante. Tomou um banho e foi no meu quarto e disse Danilo, estou com muita dor de cabeça e vou dormir ali direto. Já tomei o remédio. Se quiser, pode comer minha marmita. No que eu respondi, tá bom, Águida. O nome dela. Qualquer coisa, eu grito. E foi a mãe dela de Águida? Águida. É o nome da mãe. Terror é essas crianças que chamam a mãe pelo nome, né? Tá bom, Águida. Ele tinha 21. Eu tinha 21, né? Tá bom, Águida. Eu achei que você... Ah, não, minha filha vai me chamar assim? Sim, Marina. Oi, Marina. É. O que? Para você é mamãe. É. É mamãe, é mamãe, é mamãe. Agora, vamos à parte interessante que vou dividir em horários para ficar mais fácil. Tá. Às sete e meia, minha mãe ligou para o meu irmão e ficou falando várias coisas absurdas que ia botar fogo em si mesma e queria sumir, etc. Meu Deus. Pesado, né? Saúde mental, gente. Às oito e quarenta, mais ou menos, meu irmão manda eu ir para o quarto ver como minha mãe estava. Que horas? Que horas? Às oito e quarenta. Ah, uma hora depois. Tinha passado uma hora e dez depois. Até levantei para ver, mas quando cheguei perto, ela me disse, me deixa, Danilo. Não é filho também, é Danilo. Enfim. Às dez e quarenta, duas horas depois, minha mãe liga para o meu pai e começa a falar várias coisas absurdas com ele também do mesmo conteúdo que ela já estava falando. Às onze e quarenta, de hora em hora, né, gente? Nossa, tem que... É pontual. É pontual, a live. Mais ou menos, meu pai me liga e me manda levantar para ir ver como minha mãe está. À meia-noite e treze, eu nunca vou esquecer esse horário, meu pai me liga mais uma vez e manda eu levar um copo d'água para minha mãe e eu ia... O pai liga para ele e manda levar um copo d'água para a mãe. O pai não estava em casa, então, não morava junto, né? Acho que nem eram casados, né? É. Mas se davam bem, conversavam pelo menos. Aquela que inventa história. Uma conversa leve, né? Leva um copo d'água para sua mãe, do nada. A minha noite e treze. Ela recorria a ele também, né? Enfim, vamos ver o que vai dar aqui. Meu pai me liga mais uma vez e manda eu levar um copo d'água para minha mãe e eu iria rezar o Pai Nosso com ela. Fui na cozinha, peguei uma água e fui para o quarto dela. Cheguei lá, minha mãe estava sentada na cama com a cabeça abaixada e o seguinte diálogo ocorreu. Mãe, toma aqui a água, mulher. Agora chamou de mãe. Deixa de besteira, meu pai pediu para rezar contigo e ela continuava com a cabeça abaixa. Bora, moça. Deixa isso. Vamos rezar, mãe. Ela levantou a cabeça e vamo. Não era o rosto da minha mãe. Eu juro para você. Parecia um rosto de uma pessoa velha. Uma expressão facial que nem nos momentos maiores de nervosismo eu vi. Era uma outra pessoa que eu nunca vi na minha vida. Com a cabeça levantada, olhou no meu olho e disse e quem disse que é a sua mãe que está aqui? A sua mãe não está aqui não. Vai embora. Meu Deus do céu. Eu tranquei todos os buracos do meu corpo. Fiquei mais branco que já sou, mas tive coragem e falei deixa disso, mãe. Eu falei que ela não está aqui. Nisso, minha mãe meio que deu um solavanco para trás e caiu na cama. E eu comecei a rezar tudo quanto a oração que eu lembrava dos meus quatro meses de catequese. Minha mãe levantou na mesma hora meio desnorteada e me olhou parado feito uma estátua na frente dela. Que isso, Danilo? O que está fazendo aqui? Quantas horas? Contei tudo para ela exatamente como aconteceu. E ela disse que simplesmente não lembrava de nada e que ela foi dormir às sete da noite e que acordou agora. Eu simplesmente não dormi a noite toda e tinha que ir para a faculdade cedo no outro dia e durante a semana ficou acontecendo várias coisas. Eu tinha pesadelo todo dia, porta que não tinha como estar aberta se abrindo sozinha, interruptor acendendo e apagando, copo estourando sozinho na cozinha e por aí vai. É isso, Wanda. Hoje em dia eu conto essa história em todo bar que eu vou, virou mega tópico e por muito tempo minha bio no Twitter tinha. Minha mãe foi possuída em 2015. Ela quer lacrar ainda na possessão da mãe. Tomara que o caso seja escolhido e vocês leiam o relato. Amo, Wanda, e acompanho sempre que posso. Sou fã desde vocês querendo a taça gigante da Olivia Pope para comer pipoca. Beijos especiais para a Marina, pois você para mim é o epítome da beleza e elegância e eu seguir você e vocês. Não é a Marina. É, não é a Marina.